Salve torcida tricolor, aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Zagueiro do Ituano é oferecido ao São Paulo, mas negócio pode não acontecer, entenda. Jogador também é alvo de outras equipes para a sequência da temporada 2023. O São Paulo quer reforços para o Brasileirão e mais um destaque do Paulistão se tornou alvo da equipe nos últimos dias. O zagueiro Bernardo Schappo, titular do Ituano na disputa do estadual, foi oferecido ao tricolor paulista, mas o negócio pode não ocorrer. Isso porque, segundo o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan Esportes, o São Paulo achou os valores envolvidos na negociação muito altos. Além disso, o São Paulo teria uma forte concorrência por Bernardo. O clube decidiu não abrir negociações, mesmo que siga de olho em um zagueiro. O zagueiro de 24 anos, que tem dupla nacionalidade, sendo também cidadão de Luxemburgo, foi revelado pelo Ituano e está no elenco do clube há cinco temporadas. Passou a fazer parte do time profissional em 2018. Retornou à base, mas em 2021 voltou para a equipe principal, tendo se tornado opção no plantel. Foram 17 jogos, com um gol marcado. Em 2022, ganhou espaço no elenco e disputou a Série B. Foram 34 partidas de Bernardo pelo Ituano, com três gols marcados. Neste ano, foi titular no Paulistão, com 13 jogos. Dos 13 jogos que atuou, todos eles foram como titular. Só não atuou em um dos jogos do Paulistão, na derrota por 3 a 0 para o Água Santa, e foi substituído em dois jogos, contra a Inter de Limeira, na vitória por 1 a 0, e na goleada por 5 a uma sofrida para o Red Bull Bragantino. Inicialmente, Bernardo Schappo segue no elenco do Ituano para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B 2023. Ele compôs a dupla de zaga do Ituano no Paulistão ao lado de Claudinho, que é o capitão do time de Itu na temporada. São Paulo negocia com o ídolo do clube para contratar lateral do Guarani. O São Paulo negocia com o ídolo do clube para tentar contratar Jamerson, do Guarani. Palin é o empresário do lateral esquerdo de 24 anos. O São Paulo disputa a contratação de Jamerson com Santos e Coritiba. O Guarani faz leilão em busca da melhor proposta. A diretoria do Tricolor fez contato com Palinha, mas o ídolo do clube transferiu a responsabilidade para o Bugri. Palinha não quer interferir na negociação e espera pela decisão do Guarani. São Paulo, Santos e Coritiba são todos vistos como bons projetos. A expectativa é que o Guarani decida o destino nesta semana. O Coritiba esteve bem perto, o São Paulo igualou as condições e o Santos corre por fora. O Bugri pediu 10 milhões de reais inicialmente, mas reduziu a pedida para cerca de 5 milhões de reais, além de querer jogadores em troca. Quem vai começar a decidir é a diretoria do Guarani e depois a gente vê. De verdade, eu não posso definir nada. Primeiro o clube tem que se acertar com o Guarani. Eu trabalho com atletas e, independentemente da situação, os clubes precisam se acertar para depois a gente conversar. Não adianta eu falar o que é melhor ou pior antes disso.